E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Hoje aqui com um convidado que praticamente já vive aqui no meu canal. Você ia rodar aqui e você acha um vídeo com ele, não tem jeito. Né não, Gustavo? Tô mais rodado que Valkyria, fala. Boa. Me fala aí, bro. Caraca, isso foi boa. Vamos hoje, que tem desafio muito louco aí, né? Hoje é um desafio muito legal, caras. É o seguinte, nós, tanto ele quanto eu, já chegamos nos 4 mil troféus. Todos prodígios. Hoje eu caí um pouquinho, mas já cheguei nos 4 mil troféus. Mas a ideia é a gente batalhar aí com os decks que a gente chegou aos 4 mil troféus. Com um detalhe, né, Gustavo? Detalhe. A gente vai trocar. É, no meu canal eu gravei com o meu deck e o Bruno gravou com o deck dele. Aqui no canal Bruno Clash a gente inverteu. Eu vou jogar com o deck que o Bruno chegou nos 4 mil troféus, que é esse aqui. E o Bruno vai jogar com o meu deck. E eu vou jogar com esse que vocês estão vendo aí, que é o deck do Gustavo, que ele chegou a primeira vez aos 4 mil troféus. E aí Bruno, primeiras impressões, o que você achou desse meu deck? Cara, faz tempo que eu não jogo com o Corredor, mesmo sabendo que ele é muito forte. As outras cartas já estou mais acostumada. Ixi, não gostei disso não. Acostumado. Acostumado é bom, né? Acostumado. Mas o Rocket ali me preocupa que eu não consigo usar o Rocket, cara. Não, o Rocket não vai ter onde você usar. O bom é isso. É, tomara que não precise ir. O Rocket você não vai usar, porque esse seu deck aqui não tem no que usar o Rocket, entendeu? É, exatamente, também tem isso, né? Bom, é isso aí. Vamos ver o que vai dar, cara. Eu acho que é o seguinte, se vocês já querem ver, depois já clica aqui no link aqui embaixo na descrição. Vocês vão ver lá no canal dele também. Vai estar a continuação lá, uma doideira diferente. Lá a gente vai estar mais em casa. Mas vamos ver o que vai rolar também. Bom, depois a gente fala mais sobre isso. Acho que chegou a hora de batalhar, né, Gustavo? Bora pra batalhar. Bora pra batalhar. Opa. Bora pra batalhar, então. É isso aí, na hora de falar. Mas vamos lá. Vou chamar a batalha aqui e a gente vai jogar. Eu com o deck do Gustavo e o deck com o Gustavo com o meu deck. Então, vai ser certeza que vai ser engraçado. Engraçado, senão trágico. Senão trágico. Bom, vamos lá. Partiu. Vou chamar o Gustavo. Pode chamar. Vamos nessa. Foi. Já aceitei, ó. Vamos lá, vamos ver o que vai dar aí. Hoje a gente tá muito oficiente, Bruno. É isso aí, tamo ligeiro. Já tô com a minha torre vermelha ali, ó. E agora vamos ver o que eu vou conseguir fazer com esse deck do Gustavo que... Eu nunca joguei com esse deck, Gustavo. Nunca? Engraçado. Nem é tão... Ah, que bom, Bruno. Mas eu nunca joguei. Que bom, Bruno. Filha da mãe. Isso vai... Não comece não, Gustavo. Isso ia dar muito... Poderia ter dado muito dano. Vai, então vou silenciar suas coisinhas aqui, né. Sempre bom, sempre ajuda. Ah, joguei no lugar errado. Olha que merda. Bruno. Bruno, segura o seu deck, Bruno. Segura o ciruga, ciruga. Segura o seu deck, Bruno. Seu deck. Ciruga, ciruga. Vamos lá. O que você vai fazer agora? Vamos ver, vamos ver. Eu quero ver, eu quero ver. Ai, Bruno. Ai, Bruno. E agora? E agora, Bruno? Bruno? Tá chegando a Horda de Servos, Bruno. Agora, a Horda de Servos chegou. Nossa, que trânsito eu não vou gastar. Vai ser trágico, mas eu não vou gastar. Não, eu não vou gastar nada. O Rocket? Ah, eu sei que tem o Rocket. Não, não vou gastar nada. Imagina gastar o Rocket na Horda de Servos. Cara, naquele momento, talvez até compensasse. O pior é isso, tá ligado? É. Pode crer, também tem essa, né? Bom, Bruno. Vamos ver o que vai dar aqui. O jogo só acaba quando o jogo termina. Eu tô gravando. É. Então, vamos lá. Exatamente. O que que você vai fazer? Fomos interrompedos, Bruno. Nossa! Eu perdi que tu foi ferrado. Mas, beleza. O jogo ainda não... É, não bateu muito, não. Não bateu muito, não. O jogo ainda não acabou. Sabe por quê, Bruno? Sabe por quê? Sabe por quê? Eu vou fazer meu mineiro bater na sua piranha. Putz. Agora ferrou. Filha da mãe, sai daqui, mineiro. Sai daqui, mineiro. E agora? Quem poderá me ajudar? Ah, filha da mãe, você, né? Se não, eu sei o tronco. Vamos colaborar aí, Gustavo. Pelo amor de Deus. É uma collab. É uma collab. Acho que quase que poucas pessoas pegaram a ideia. É vocabulário de YouTube, pessoal. Nossa, Bruno. O que fazer agora? Como proceder com isso? Não, 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 não. Nossa, eu errei. Sai daqui. Tudo que podia errar, eu errei. Nossa. Nossa. Sai daqui. Ai. Ai. Tá. Não foi tão ruim. Tá disputado. Não foi tão ruim. Caraca, Bruno. Você tá sendo muito difícil, Bruno. Você é louco? Ai, meu Deus. Ah, usei a rocket. Usei a rocket. Que bom. Ai, não, não. Bota, 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 bota. Boa. Nossa, mentira. Não, não. Tá zoando. Tá zoando. Agora ferrou tudo. Nossa, foi certinho aquela flecha, velho. Bruno. Sinto o que dizer, mas é hora de dar tchau. Nossa, ferrou tudo. Ferrou tudo. Pelo amor de Deus. O que que é isso, Gustavo? O que que foi isso? Mano, é o que eu falei. Esse seu deck, ele tem mini combo. Mas se você acertar um mini combo, já era tudo. Já era tudo. Já era tudo. Essa ordem de servos me deixa maluco. Essa ordem de servos, se você não segura, já era. Eu fiquei com dificuldade no seu deck de me defender, mano. Acho que eu me defendi muito mal, mano. Não soube. Eu não sei dizer, velho. Muito doideira, né? Vamos outra, vamos outra. Mais uma. O que pegou foi a ordem de servos. E aquela flecha que eu joguei, que matou seu espírito de gelo, ferrou muito. É, verdade. Bom, vamos lá. Vamos mais uma aqui. Puxa, mãe. Vamos lá. Foi. Bora, bora. Vamos. Vamos que... Nossa, eu tenho 5% de bateria. Vamos lá. Nossa, tem que ir, tem que ir. Vai. Vamos que vamos. Nossa, 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 nossa. Pegou. Ah, não. Ele virou pro outro lado. Ele virou pro outro lado. Caramba, pena. Até que não foi tão mal, né? Pena que você mandou esses ar de esqueletos. Nossa. Ia de novo me ferrar com a ordem de servos. Mano, essa só... Ninguém mandou botar a ordem de servos no deck, tá? Agora eu vou me vingar. É. Podia ter colocado os 3 servinhos e já era, né? Nossa. Nossa. Mega servo, não. Não faça isso. Não faça isso. Não, não, não. Pra que fazer isso? Isolados. Né? Ai, me defendi, pelo menos. Ah, não. Sai daqui. Caramba, Bruno. Você tá canterando tudo que eu tenho, moço. Seja mais legal. Seja menos. Tá. Alguma coisa deu certo nessa vida, pelo menos. Filha da mãe. Você tem você, viu? Seja menos, Bruno. O que fazer agora? Ai, ai, viu? Tem 11 pessoas... Tem 10 pessoas aí na nossa batalha. Que doideira. Eles têm vídeo com spoiler. E, ó. Não vou levar troncada, não. Troncada. Não, eu não gosto de levar troncada, não. Você tá achando o quê? Vamos lá. Sai daqui. Mas você gosta de dar uma troncada, viu? Tá difícil. Tá difícil. Você é louco. Close-a. Como lidar com uma coisa dessa? Essa tá embaçada. Não, sai daqui. Não, eu fiz bosta. Sai daqui. Ih, foi antes? Como assim? Nossa, que merda. Eu joguei tudo errado. Ah, Bruno. O que aconteceu? Eu coloquei em Horda de Servos um pouco antes do que eu devia. Ah, filha da mãe. Isso me filmou muito. Entendeu? Mas o jogo ainda não acabou, Bruno. Isso que importa. Entendeu? Eu não sei como lidar, mas... Tenho que lidar. Eu posso ter feito uma merda muito grande agora. Nossa! Como que eu fiz isso? Não, 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 não. Nossa, ainda bem que deu certo. Porque o joguinho só achando a sua torre do rei. Nossa! Não! 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 Não, não, não. Meu Deus! Tá, tem 30 segundos pra segurar. Só porque eu falei que eu não sabia usar o Rocket? Só porque você falou que esse Rocket ia ser inútil. Né? Tá bom, então. A gente aceita. A gente aceita. Porque hashtag aceita que dói menos, né? Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Cara, temos um problema, Bruno. Estamos entrando no Sinandef. Quem acertar o próximo combo, tá feito. Ai, meu Deus. Lá vem o corredor. Sai daqui! Não, não, não faz isso. Não faz isso. Não faz isso. Nossa, minha torre tá acontecendo de vida, cara. Isso não é legal. Tá? Isso não é nem um pouco legal. Tá? A gente coloca isso aqui, joga isso aqui aqui. Reza isso aqui, aqui. Cara, perdi o Elixir daqui. E, mano. Você acabou com tudo que eu tinha. Ah, agora já era. Vai jogar o... O foguete. Nossa. Tá, tô esperando o foguete. Vai logo. Joga o foguete. Tô esperando o foguete. Vai, joga o foguete. Joga o foguete. Vai, Bruno. Joga o foguete. Sai daqui, seus tropas. Joga o foguete. Vai. Acaba com isso. Acaba com isso. Acaba com isso. Acaba com isso. Será que esse foguete foi suficiente? Eu acho que esse foguete não foi suficiente. Eu acho que a gente tem chance. Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Posta! Droga. Foi a vingança da madeirada. Só quem viu o vídeo dele vai entender. Droga. Só quem for no canal do Gustavo vai entender isso daí. Mas é. É, porque a vida perdemos. Um dia... Se é pra ganhar ou perder, tem uma moto passando no meu quarto. Não tem pra todo mundo. Boa, show de bola, cara. Muito bom. Você gostou do deck? Essa foi a zoeira de hoje. Curtiu, Gustavo? O seu é muito louco. Eu não... É meio loucão, né? Eu gostei muito, não. Esse deck eu falo que você não pode parar um minuto. Você dá um relaxado, um segundo já. Parece que você tá marcando. Tem que ser paulada. Você não para de colocar a propa na tela. É meio que assim. Então, valeu... Bom, valeu, Gustavo. Quer mandar um salve pra galera? Galera, você que não sabe, tá tendo dois vídeos por dia lá no canal. Às vezes três, se pá, né? Não sei se você enjoga que cheque... Tá com uma série bacana, né? Trazendo vários... Amar a todos os youtubers. Todo dia é um youtuber diferente. É isso aí. Então, você... Convido você... Todo dia que eu falo no canal dele, vai ter um youtuber diferente. É, então. Vamos lá. Vamos lá que eu... Cara, tô focado. Bacana. Curtir essa série aí. E aí você acaba conhecendo youtubers diferentes, cara. Sim, um trabalho diferente, um conteúdo diferente, muita gente diferente. É isso aí. Show de bola, Gustavo. Boa parabéns pela série. Tá top mesmo. Rapaziada, se você ainda não é inscrito no canal do Gustavo, já clica aqui embaixo no link. Vai ser o primeiro link da descrição. Vai lá, já vê o vídeo, já deixa aquele like bolado, se inscreve. E deixa a hashtag... Coloca a hashtag... BrunoRaspabunda lá. É isso. Bom, vou dar uma prévia de um vídeo aí. BrunoRaspabarba. Só isso que eu vou falar, depois vocês vão entender. Eita. É isso aí, rapaziada. Beleza? Valeu, Gustavo. Tamo junto. É, GustavoRaspabarba. Não, não. Na real, eu raspa. É, eu tenho uma raspadinha de leve, né? Os perigo que nascem. Mas é isso aí, Bruno. Valeu, falou. Valeu, Gustavo. Tamo junto. Valeu, rapaziada. Tamo junto aí, manos. É nóis. Se inscreve no canal, tamo junto. Deixa o like. Fui. Fui.